Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre. Usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, passar dois recados para vocês. Um, continuem participando das rodas de conversa que acontecem diariamente, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã ou às 5 da tarde. Você entra através de um link que é enviado via WhatsApp. Segundo recado é que nós estamos aí perto, próximos do nosso prazo final de entrega das atividades para mostra, que vai acontecer no dia 8 de outubro. Então, dia 8 de outubro é o prazo final de entrega de atividades. No WhatsApp, vocês têm recebido um link com uma planilha que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, onde estão todas as atividades que vocês precisam entregar. Basicamente, foram 4 atividades de agosto, mais 5 atividades de setembro e essa última atividade agora de outubro, ok? Então, vamos lá? Hoje, nós vamos trazer vida ao nosso cenário, da comunidade que nós queremos. Então, só para recapitular, na primeira parte desse vídeo, nós elaboramos um cenário da comunidade que nós queremos do futuro. Essa é a nossa última grande atividade para ser entrega para mostra. Lembrando que o prazo é dia 8, como eu falei na introdução desse vídeo. Então, vamos pensar nos elementos que eu quero que sejam animados. Quais são as coisas que eu quero que ganhe vida, que se movam nessas animações dessa comunidade que você quer? Como você imagina que o seu bairro vai ser pós tudo isso, depois que tudo isso acabar? Lembrando que é sempre em formato de vídeo que você deve entregar aí essa sua atividade, ok? Vamos lá? Oi, turma! Hoje nós vamos para a nossa segunda parte do vídeo, onde nós vamos colocar mais elementos vivos, né? Nós vamos trazer mais vida para a nossa animação. Então, quais são as coisas que a gente tem a observar aqui, né? Eu gostaria de colocar flores aqui nessa árvore, algum elemento de luz aqui no poste, talvez editar alguma coisa para o nosso querido cachorrinho aqui no cantinho, que ele está bem bonzinho. Imagino que colocar uma animação aqui, ó, nessas folhas fica interessante. Então, eu já vou aproveitar, tá vendo? Para ele vir assim de lado, achei legal. E também colocar alguma animação nela, né? Na nossa moça aqui que está vendendo, opa, que está vendendo o nosso churros, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui nesses elementos. Primeiro de tudo, e antes de mais nada, as flores dessa árvore. Então, vamos vir aqui em elementos e vamos procurar por flores. E dessa vez, vamos tentar procurar só flores que se movam, tudo que é animado, ok? Então, vamos dar uma olhada. Ó, achei aqui essas flores, flores que giram. Vamos ver se dá certo, né? Se elas combinam. A gente vai pegar outras, porque aqui é um conjunto, né? Aí vai ficar um monte de flor junto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem umas flores pequenininhas, tem essas de rosas. Olha, tem essa aqui, que está se movendo, que a gente tem que tomar o cuidado do quê? De ver se não tem marca da água. Mas essa daqui é uma flor, é bem divertida, né? Ela tá bem viva, assim, é uma cor bem bonita. O que a gente pode fazer também, não tem problema nenhum, né? É uma obra autoral. É explorar a possibilidade de diversas flores diferentes na nossa árvore, né? Porque essa árvore aqui pode ser totalmente imaginária. Ó, tem essa. Vamos ver se as recomendações mágicas trazem alguma coisa interessante também. Então aqui, ó, eu posso colocar essa aqui, aqui. Essa eu definitivamente vou escolher, não achei que ficou legal. Aquela que é um conjunto, né? E essas pequenas de cantinho, ó, eu acho que ficam legais de pôr aqui assim, né? Nas beiradas da ilustração. Olha, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o cachorrinho cheirando essa florzinha. Depois adiciono uma bolinha aqui pra ele também. Então, ó, uma flor aqui no canto. Tá vendo? Então, é isso aqui que vai fazer os nossos elementos ficarem interessantes. A gente tem que imaginar que quem assiste a esta animação, ele vai ter que ficar curioso pra ver o que que tá acontecendo, né? Nossa, quais são as coisas que estão acontecendo aqui, né? Qual é o todo de coisas acontecendo. Coloquei pra trás da pedra, tá vendo? Vamos procurar mais flores pra árvore. Não vamos esquecer, né? Aqui do nosso objetivo. Bem, como eu falei, eu escolhi um parque porque é um espaço onde as pessoas podem interagir. É um espaço que eu acredito que as pessoas sentem falta aí, né? De aproveitar melhor, de poder ir com a sua família, de curtir, de ler um livro. Às vezes passear com o seu bichinho. É um momento que você tá ali próximo do verde, próximo da vida. Então, sim, gente. Acredito que um parque é um espaço interessante de se explorar. Olha essa animação muito diferente. Vou colocar ela. Como eu falei, eu quero essa árvore bem florida, né? As flores sempre vão representar... A gente sempre tem que pensar nisso, né? Flores representam sempre esperança, porque sempre tem esse processo de renovação da árvore, passar por essas mudanças, pra que as flores possam aparecer e crescer. Lembrando que é uma animação com muitos elementos. Então, o que pode acontecer é travar um pouco, né? Isso a gente nunca pode se esquecer. Canva pode travar, tá bom? Então, paciência aí com o seu canvinha. Seja legal com ele, que pode ser que traga sim. Aí agora, ó, é só multiplicar aqui, colocar posições diferentes, né? Tentar explorar o máximo do seu... do sua árvore possível. Aí você aumenta e diminui o tamanho. Coloca uns grandes, uns pequenos. Passa assim pra cima. Aí vai enchendo a sua árvore de elementos, né? Pronto. Acho que essa árvore aqui já tá ok. Vamos pra luz, né? Eu falei pra vocês que eu queria algum efeito de luz neste poste. Então, vamos ver se tem algum efeito de glitterzinho ou de estrelinha, né? Piscando. Vamos ver, ó. Tem uma lâmpada aqui. Não é a ideia original ainda. Mas, às vezes a gente não acha o sticker com a ideia original. Então, o que eu faço? Eu vou deixar esse daqui reservado. Se, de repente, eu não achar um sticker legal, eu vou usar esse daí. Lâmpada piscando. Aqui tem esse... Isso daqui, tá vendo? Como se fossem manchinhas. É um efeito de filme antigo. Que era interessante também. Luz. E sol, né, gente? Olha esse sol. Esse sol tá muito legal. Eu vou aproveitar ele. Eu vou diminuir, claro. Eu vou aproveitar ele pra sair lá pra trás. Porque depois a gente ajusta esse sol. Talvez as nuvens... Olha, as nuvens também se mexem. Isso é ótimo. Porque a gente já faz os elementos do céu, tá vendo? Então, ó... Bem diferente, né? Mas vamos continuar, né? Nossa missão de encontrar uma luz ou uma lâmpada. Ou um brilho também, ó. Também é outra palavra que a gente pode pesquisar. Então, às vezes, o que você quer, você tem que pensar nos sinônimos, né? Palavras que podem ter o mesmo significado. Então, aqui, achei o que eu queria. Tá vendo? Na verdade, o que eu queria era brilho. Ah, mas não tem luz de dia. Eu sei, gente. Mas eu queria isso aqui, tá vendo? Eu só queria esse brilhinho. Eu vou deixar meu sol aqui, feliz. E eu queria só esse brilhinho pra ele. Tá vendo? Próxima coisa que eu falei é que eu queria algo pra ela. Então, vamos ver se a gente encontra algo relacionado à comida. Por exemplo, uma panelinha saindo fumaça. Alguma coisa desse tipo pra colocar aqui. Tá vendo? Que ela tá com a mãozinha, o bracinho. Olha essa platinha de aberto. Ai, ela é muito transparente. Mas vamos testar, vamos testar. A gente não pode falar que não sem testar. Às vezes, em animação, as coisas ficam interessantes pós-teste. Ó, tá aberto. Vamos voltar pro Canva. Acabou saindo sem querer. Receita. Tem uma comida se movendo. Olha, tem um hambúrguer. Mas aí ela vende churros, não vai fazer sentido. Vamos ver. Comidas. Todas as comidas que se mexem tem uma aparência muito estranha, né? Aqueles olhões de desenho animado. Aqui, uma fumaça. Agora, vamos repetir o truque dos truques. Que é... Colocar algo pra frente para poder colocar outra coisa para frente. Então, eu vou pegar aqui esse lamen que está soltando a fumaça que eu preciso para parecer que ela está cozinhando. Tá vendo? Que ela está fritando alguma coisa. Ó, eu vou posicionar ele aqui. Onde? Da panela pra cima só aparece a fumaça. Vou vir em posição e enviar pra trás. E tá feito o truque. Tá parecendo que a fumaça tá saindo de onde? Dali, da panelinha de fritar dela. Que aí ela pode fingir que está fritando o que ela quiser. Tá vendo? Ficou legal, hein? Gostei dessa parte. Bem, vamos afastar aqui o zoom. Vamos ver o que mais. A gente pode pôr de elementos, né? O que mais eu falei que eu ia colocar. Eu ia tentar colocar algo para o cachorrinho, né? Para esse cachorrinho brincar. Então, aqui a gente tem as flores, o poste, a menininha. Vamos tentar achar uma bola para esse cachorrinho, talvez? Vamos ver. Uma bola. E aí, essa é a nossa última grande atividade a ser feita e ser entregue. Para a gente encerrar esse semestre. Encerrar nosso de cavalcante. Olha só. Vamos tentar colocar uma animação nesse cachorro. Será que a gente consegue pôr uma de pular? Hum. Olha, essa foi legal, hein? Isso. Aí, aqui eu vou colocar uma animação nele. Vamos ver. Assim, ó. Tentar animar agora os elementos, né? Trazer uma coisa, enfim, diferente para todos esses elementos. Para a nossa menina, vamos tentar colocar algo para ela. Talvez um brilhinho. Ou talvez um coraçãozinho. Vamos ver um coração, né? Talvez ela tivesse... Nossa, eu estou muito apaixonada pela minha leitura. Por poder sair, poder aproveitar. Vamos ver se tem algum coraçãozinho bonitinho. Ó. Né? É uma pessoa aqui pensando no quanto ela está aproveitando esse momento com o seu cachorrinho. Se vocês acharem que é muito branco esse, tá vendo? É o que fica transparente. Vamos tentar esse daqui. Olha, o bom é que esse aqui combina com a cor da roupa dela, hein? Então, ó. A paletinha de cores funcionando aqui no máximo. Vamos fazer um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho. Arrasta aqui assim, ó. Tcharam! Ai, como eu amo poder ir no parque um pouquinho. Poder aproveitar aqui o meu dia. E aí, pra finalizar, vamos pensar em algo pra colocar aqui no céu, né? Talvez pássaros, borboletas. Vamos pensar em borboletas, né? Eu imagino que borboletas vão ficar bem bonitas aqui junto com as flores, né? Ó, já achei uma borboletinha. Deixar ela bem pequenininha. Dar uma virada. E aí, colocar ela aqui, ó. Bem em cima. Vamos ver se tem mais. Ó, tem essa outra. Máximo de elementos vivos aí possíveis, ok? Então, aqui pra eu ficar assim. Ó, tem essa outra que muda de cor. Aí você pode virar assim. Aqui, ó. Elas estão junto da moça. Assim. Olha, essa aqui bonitinha também. E aí você vai salvar em formato IP4, me enviar via WhatsApp com o seu nome. A sua atividade final aí de semestre. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Que faça vocês refletirem sobre os novos espaços que nós vamos frequentar. Esses novos espaços não necessariamente quer dizer que é um novo lugar que acabou de lançar. Mas uma nova forma de estar nesses espaços, ok? Uma nova forma de ver esse mundo. De ver tudo. Então, eu vou deixar essa borboleta aqui um pouquinho diferente. Vou colocar ela, deixar ela agir verde. Não, vou deixar ela amarela pra ela se destacar aqui. Tá vendo? E aí essa partezinha que dá pra deixar assim. Então, eu vou colocar ela. Vou colocar uma animaçãozinha. E lá está. Tcharam! Então, essa é a nossa atividade final. Espero que vocês tenham gostado. E me mandem aí o que vocês imaginam. Como é a comunidade que vocês querem para o futuro. Ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto